Seis horas notícias, estamos de volta aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, rápido aqui, minha diretora, pro meu amigo Elson do Carmo, grande advogado, colocou assim, olha aí Ricardinho, mandou uma foto pra gente e falou assim, cê estou com disposição, é, legal, bacana, valeu Elson, obrigado pelo carinho, pela audiência, mandar um abraço pra Débora, a Débora que tá mandando mensagem, que hoje é aniversário da avó dela, a avó Dona Pequenina, que é chamada lá no Parque, lá no Parque Praça 14, né, tá fazendo 91, tá minha diretora, deixa eu só mandar essa, esses parabéns aqui pra Dona Pequenina, lá da Praça 14, tá completando 91 aninhos, parabéns pra senhora Dona Pequenina, pra Débora também, obrigado pelo carinho, pela audiência, pro Eldorjo que tá acompanhando o programa também, e olha só, agora a gente vai pra um quadro, Café com Notícias, pra você. 6h52, o Café com Notícias é um oferecimento da Morada Café, que nos proporciona essa manhã de sexta-feira aqui com esse café maravilhoso, e claro, na presença da doutora Janaína, que é dermatologista, está aqui com a gente, né, agora, olha o sobrenome dela, falei que a gente ia falar sobre cuidados com a pele, né, olha o sobrenome da doutora Janaína, pode abrir aí, pra geral, que a doutora Janaína tira a pele, é isso mesmo, doutor? Sou eu, sou eu, é isso mesmo, Marcos. Seja bem-vindo aqui ao 6 Horas Notícias, e eu tava falando agora há pouco sobre o janeiro roxo, exato, né, o janeiro roxo, que é um mês aí de prevenção, de combate à ranceníase, na verdade, orientação pra população, porque a ranceníase, posso estar enganado, a senhora pode me corrigir, mas é uma doença que poucos conhecem ainda profundamente, e poucos tomam cuidado com essa doença. É verdade, é porque também ela vem carregada de uma história muito, muito antiga, uma das doenças mais antigas da humanidade, descritas, né, em livros de pergaminhos antigos, Egito, né, até citações bíblicas envolvem, né, a ranceníase, e, apesar disso, muito carregada de preconceito, muita falta de informação também. E janeiro roxo é a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente visando uma conscientização a respeito da doença, em função do Brasil ocupar aí o segundo lugar em números de casos, né, no mundo. Então a gente só perde mesmo pra Índia. É um número bastante alarmante, então, e preocupante. E a gente tem metas, né, da Organização Mundial de Saúde a cumprir, a alcançar no combate à ranceníase. Nós conversamos com a população, né, minha diretora, nós temos aí as pessoas querendo saber mais sobre o janeiro roxo, mais sobre a ranceníase. A gente já tá com as perguntas no ponto, minha diretora, aí? Então vamos colocar aqui as perguntas da população pra doutora Janaína responder? Vamos ouvir a população. Eu, por exemplo, trabalho no sol quente, não uso o protetor solar, aí eu trabalho das sete às onze e meia, pra saber qual é o sol melhor pra gente pegar, se é da tarde ou se é a parte da manhã, que menos faz, menos mal. Agora que faz menos mal, né? Ele tá preocupado aí com os cuidados com a pele, né, que a gente vai já falar sobre isso também. Então, em relação aos cuidados com a pele, ele tá perguntando sobre a proteção ao sol. Em dezembro a gente teve outra campanha na Sociedade Brasileira de Dermatologia, que foi o dezembro laranja, que era de prevenção e combate ao câncer de pele. E nesse sentido, é essencial os cuidados aí com a proteção, o uso de fotoprotetores. Antes das dez e depois das dezesseis horas, são os períodos em que a gente tem uma exposição, né, a radiação ao sol com menor dano. Entretanto, hoje a gente sabe que não há período em que você possa se expor sem se proteger. Ou seja, estar exposto ao sol ou em ambientes abertos, em ambientes que recebam a radiação, a luminosidade solar, exige você o uso do protetor solar. Vamos a outra pergunta aí da população também. Você sabe quais são os cuidados que você precisa ter com a pele? Trabalho com água gelada e refrigerante. Os cuidados que a gente precisa ter é usar primeiro o protetor solar, né, e beber bastante água. Usar manga comprida, chapéu cano longo aqui e óculos aqui, ó. Ele tirou dez, né, na prova? Perfeito, nota dez. Porque ele está falando ali também, além do protetor solar, dos recursos físicos que a gente tem para aumentar a proteção. Então, chapéu de aba larga, óculos de proteção, estar à sombra, né, não ficar direto exposto ao sol, sem deixar de falar que não é porque está em dia nublado que pode dispensar o protetor solar, né. Lembrando que a radiação, ela ultrapassa as nuvens e ela vai atingir a pele da mesma maneira. Vamos a mais uma pergunta aí da população para a doutora Janaína. E como que eu faço agora para saber como que a gente pode usar para proteger do sol, entendeu? A gente vê que as perguntas são realmente de proteção para a pele, né, doutora? Que bom que eu trouxe alguns materiais para falar sobre isso. Porque existem vários tipos, né, de protetores solares. Existe para uma pele mais oleosa, para uma pele mais seca, uma pele de mais idade, que é uma pele já fina, atrófica, que a gente costuma dizer, que requer um pouco mais de hidratação. O protetor solar do rosto é diferente do corpo, idealmente deve ser assim. Existe alguma relação dessa questão dos cuidados com a pele com a ranceníase? Então, é claro que quando a gente fala em cuidados com a pele, de uma maneira geral, a gente precisa saber lavar a pele com um meio, um veículo adequado de limpeza, fazer uma hidratação adequada, usar um protetor solar adequado. Quando a gente parte para falar de ranceníase, a gente está focando já num problema, em um desequilíbrio que aconteceu. Porém, ranceníase a gente não adquire por contato com a pele. E eu gostaria muito de enfatizar isso aqui hoje. Porque como é uma doença carregada de uma história de preconceito, é importante a gente quebrar alguns tabus e alguns preconceitos aqui. A ranceníase, ela requer do paciente um olhar de cuidado para com a pele, com manchas, manchas claras, rosadas, manchas escuras, que tenham áreas de perda de sensibilidade, caroços na pele. Então, estar atento com a sua pele te ajuda a dar diagnósticos, ou a procurar ajuda para diagnósticos precoces, para algumas doenças específicas. Mas os cuidados com a pele são para todos, independente de ter ou não alguma doença. Exatamente. A gente tem mais. A última pergunta, vamos ouvir a última pergunta para a doutora Janaína. A minha dúvida é, assim, o horário melhor para sair, principalmente com as crianças, entendeu? Qual protetor solar para a gente usar direitinho, entendeu? Todos cuidados com a pele, doutora. E sempre a preocupação com o sol. Fique contente porque realmente é um dos principais fatores de envelhecimento cutâneo e de predisposição ao desenvolvimento de cânceres de pele. E quando ele pergunta sobre a criança, é uma preocupação que realmente é super importante. É uma preocupação a mais. Exato. Porque criança, numa infância saudável, a velha infância que a gente chama, porque hoje em dia, cada vez menos a gente consegue permitir que as crianças vivam isso, as crianças se expõem mais no sentido de estarem na rua, estarem sob uma exposição maior do que nós. A gente fica mais em ambiente fechado, a gente se expõe mais à luz visível, não à radiação solar. As crianças brincam, as que brincam, as que têm saúde para isso, espaço para fazer, vão fazê-lo nas ruas, vão fazê-lo expostas a uma radiação. Então, a maior parte da radiação, vamos dizer ali, 10 anos de exposição, é onde? É no período da infância. Então, é importante protegê-los. Doutora, a gente pode deixar claro, pode, fique à vontade, a gente pode deixar claro, o que a gente pode fazer para prevenir, para combater a rancenia, agora nesse mês de janeiro? Tem eventos para a população participar? Tem. A Secretaria Municipal de Saúde está promovendo, desde o dia 7, foi o início da campanha, mas a campanha vai o mês inteiro, eles estão promovendo os exames de pele nas unidades básicas de saúde e também nos centros de referência. A pessoa que tenha uma mancha na pele, suspeita, ou algum familiar que tenha alguma lesão suspeita, pode se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima da sua área de atendimento. Lá está havendo a capacitação dos profissionais e os exames de pele. Outra coisa, você falou no início do programa sobre o início das matrículas das crianças na escola. É super importante que os pais forneçam uma autorização para o programa Saúde na escola, para que autorizem as crianças a serem submetidas a exames de pele. Por quê? Porque a ranceníase também atinge crianças. Em 2018, foram 12 casos em crianças, 12 casos novos, novos casos de ranceníase detectados em Manaus, de 126. Em 2019, já foram 8, de 116. Na verdade, 116 em 2018, 126 em 2019. Houve um aumento de detecção. Pode ser aumento da incidência da doença ou pode ser simplesmente uma melhora na busca dos casos. Doutora, eu vou pedir para a senhora licença, porque a gente está encerrando o nosso programa. Vamos entregar para a rede agora. A gente fica aqui na live, no Instagram e também no Facebook com a doutora tirando suas dúvidas. A todos, um ótimo fim de semana. Segunda, a gente está de volta, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. Obrigada.